Olá gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal, vídeo de moda sustentável, de consumo consciente, de roupas de brechó e bazar, tá gente? Por que de brechó e bazar? Porque eu também garimpo em brechós, gente, tá? Eu não garimpo só em bazares, isso não quer dizer porque eu vendo e não posso comprar da minha colega, então muitas vezes eu compro, tem peças que vale a pena tu garimpar em brechós também, então eu compro nos dois lados, tá? Os dois lados, tá? Então é isso, gente, vamos ver o que tem nessas araras, tem outra arara aqui do meu lado, depois eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, tá? Então bora garimpar, querendo garimpar essas peças, vocês já sabem, né? Vocês que já estão acostumados aí, que eu deixo no vídeo aqui, no título, o número do meu celular E também vou falar para vocês anotarem aí, tá? É o 0519966667813, tá gente? Chama lá, vamos fazer caixinha sustentável Pagou a peça, gente, pagou a peça, já manda o depósito, tá? O depósito tem que ser mandado no dia que foi depositado, não 3, 4 dias depois, tá? Eu preciso ter ciência que o dinheiro entrou na conta, tá gente? E também, muito importante, tá? Garimpar, gente, com consciência, tá? Vim garimpar sabendo que vai poder retirar, fazer reserva com consciência, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho seja sempre, né? De uma forma bem clara para vocês, entre nós, partes, né? Tá bom? Então bora garimpar Eu vou começar já com essa primeira peça que já está aqui na minha frente, gente, que é essa blusa salmão, ó Essa peça salmão, ela tem um detalhe aqui, ó, de strass, tá? Essa peça aqui, gente, ela é um tamanho M, tá? Tem 100 de busto, tá bom? Ó Essa peça aqui hoje, gente, ela está só 15 reais, tá? Essa é a primeira peça Segunda peça, gente, é essa aqui, que é da marca Mercado Negro Ela é transpassada, tá, gente? Ela é uma camisa Ela tem uns fios dourados, ó E ela é de transpassar, então eu não consigo mostrar exatamente como ela é Mas ela é transpassada, tem essas cordas, tu faz amarração, tá? Essa blusa aqui, ela também, ela serve um M Se bem que ela é bem grandinha, gente, aqui no braço também é bem larguinho, ó De repente ela veste aí um 44, tá? Essa camisa aqui, ela está 20 reais, tá? Lembrando que ela é uma camisa transpassada, ó, gente, tá? Segunda peça é essa aqui A terceira peça, gente, é essa blusa, que ela é transparente Tá 15 reais, tá? Essa camisa Ela veste um tamanho M, um 42, tá? Ó Deve ter 100 de busto, tá, gente? Ela é bem larguinha aqui Só que o braço dela não é tão largo, tá? 15 reais, essa aqui é a terceira peça, tá? Peça número 4, gente Peça número 4 é essa blusa É uma blusa nova, praticamente, ó Ela é assim, regatinha E aí cai essa aqui por cima, ó Ela tem esses detalhes Ela tem um tecido bem levinho, ela é bem bonita Ela é nova, tá? Essa blusa aqui, ela está 20 reais, tá, gente? Bem diferente, né, ó Tem esse caimento aqui, tu pode usar com uma calça social Com uma calça jeans Pra em qualquer ocasião, né, uma blusa bem bonita aí pra se ter E ela veste, gente, um tamanho 42, tá? 98 de busto, tá bom? Próxima peça, a peça número 5 Eu vou mostrar essa vesti-leg aqui Que eu tenho, ó Ela é uma vesti-leg Tá? Ela é nesse detalhe, assim, ó Em cinza, tá? Essa vesti-leg tá 20 reais, tá bom, gente? Tem 98 de busto 20 reais apenas, ó Ela é bem longa Dá praticamente um vestidinho Acho que vamos para a peça número 7, né? Ó, tem essa camisa Essa camisa hoje, ela tá 17 reais, gente Ela veste um tamanho G, tá? Um 44 Um G, um 44 Bem boa, tá? Praço bem larguinho Apenas 17 reais, tá? Veste um G Peça número 7 Peça número 8, gente É essa blusa aqui Que eu achei ela bem bonita Tá? Ó Bem linda Gente, tá um calor aqui no sul Tô derretendo Como é que tá na cidade de vocês? Hoje fez um calor Um calor Que vocês não fazem ideia Ó, essa blusa aqui Deixa eu ver Ela tinha um furinho, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar Aqui, ó Ela tem um furinho aqui, ó Tá vendo? Ó Eu não sei se é só esse, ó Ela tem uns furinhos Como é uma peça CGC Não sei se alguém vai querer, né? Se ninguém quiser Também não tem problema, tá, gente? Me chama aí que eu passo um Um valor bem baixo pra levar Próxima peça é essa vesti-leg aqui Que parece um vestidinho também É uma peça CGC Tá? Essa peça aqui, ela tá 17 reais E essa peça aqui, gente Ela é a peça número 8, tá? Número 8 Se eu tiver errado, me corrija aí, ó Tá, ó Tá bom? Próxima peça é essa blusa creme aqui Essa blusa creme, ó Ela é uma cor creme, ó Ela veste até um 48, gente, tá? Até um 48 Ela é bem larguinha Essa peça aqui, ela tá só 17 reais, tá? 17 reais pra levar hoje, tá? É uma peça bem boa, ó Tá super conservada, tá bom? Bora pra próxima Essa camisa É uma camisa que veste um tamanho P Tá? Veste um tamanho 40 Olha, bem bonita Tem esse detalhe aqui na gola Que deixa ela mais social, né? Essa camisa tá 15 reais, tá, gente? 15 reais essa camisa, ó Bem bonita E ela tá bem conservada, tá? Próxima peça tem essa peça branca aqui Que é bonita, de voal, ó Uma camisa bem levinha Dá pra te usar com aquelas regatinhas por baixo, né? Ó Essa peça aqui, ela tá 15 reais também hoje, tá? 15 reais essa peça branca Bem bonita Veste um tamanho M, tá, gente? O que que eu tenho aqui do outro lado pra mostrar pra vocês, gente? Vou mostrar essa calça aqui Que ela é uma calça da Lelys É uma marca importada, tá, gente? Não sei definir que marca é essa Não sei dizer Mas ela é uma marca importada Ela tem um pouquinho de elastano Ele veste um 38, essa calça, tá? Tem esse dextroides, né? Que fala, ó Esses rasgados, tá? Que é dela mesma Essa calça tá só 20 reais, gente Ela é uma marca importada, tá? Ó A costa dela é médio, tá? Próxima peça A gente tem essa blusinha aqui Essa blusa Tá 10 reais, ó 10 reais É nessa cor crua, né? Aí tu pode usar um topzinho Pra não deixar muito assim, né? Fica bem bonitinho É uma batinha, na verdade Ela tem 100 de busto, tá? Bem boa Só 10 reais, tá? Uma blusinha assim Próxima peça, gente Essa blusa aqui Vermelho Ó É um vinho, na verdade, né? Uma blusa Uma peça vinho aí 15 reais, tá? Tá? Veste em 46 Bem grande, ó Tá bom? Ó Essa é a próxima peça Tira um plint aí Tá? E me manda lá Gi, eu quero aquela blusa vinho Aí eu sei que é essa aqui, tá? Próxima peça Tem esse tricôzinho aqui Relevem os barulhos sonoros Ó Tem esse tricôzinho Tá? Bem bonitinho esse tricô Tá 17 reais, tá? 17 reais esse tricôzinho Uma peça bem conservada, gente Ele veste um tamanho M, tá? Um 42 Tem lá o seu 100 de busto, tá? Próxima peça, gente Essa blusa aqui Ó Essa blusa aqui Ela tem essas riscas, ó É uma peça social, tá? Uma camisa social Tem essas riscas Ela é da marca, gente Cortelê, tá? Cortelê, tamanho 48 Mas ela veste um G, tá? Ela veste um 44 Tem 100 de busto, tá? Essa peça aqui Acho que até uns 110, gente Ela é bem larguinha, tá? Essa peça aqui Ela tá só 15 reais também Pra levar hoje, tá? Eu vou mostrar outras peças pra vocês Então, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu tenho nessa arara aqui, tá? Vou mostrar coisas de verão, né? Relevem aí o posicionamento da câmera, gente Que o meu tripé tá meio esquisito Ó, eu tenho, por exemplo Essa peça aqui Que é uma peça social, ó, gente 20 reais Olha que lindo que é esse casaquinho Casaquinho social Tem esses botões Ele tá impecável, gente Ele veste um tamanho 42, tá? 42 Essa peça Bem bonita, olha Socialzinha Tem esses bolsinhos aqui, ó E ele é bolso mesmo, tá? Não é fake, ó Tá? Uma peça muito boa Ó Tá? Se você gostar dessa peça Dá um plint aí Ou fala Gi, eu quero aquele casaquinho azul Igual um blazer Olha os botõezinhos dele Que lindo E essa peça aqui, gente Ela tá só 20 reais, tá? 20 reais Próximo Ai, eu queria Não reparem a bagunça lá atrás também, gente Porque É muita caixa que tem aqui dentro Aí fica bagunçado mesmo Tô tentando uma melhor posição aqui da minha câmera Pra mostrar pra vocês Tá? Releve o meu tripé Eu acho que eu não vou aparecer, né? Vou deixar assim mesmo A próxima também é esse aqui, gente, ó Esse aqui, na verdade, ele é um conjunto, tá? Ó Ele é social, né? Lindo, lindo esse conjunto Ele veste um tamanho M Ele veste um tamanho 44, tá, gente? Ó Lindo, 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 lindo Nesse azul clarinho, ó Bem conservado também E aí ele tem a calça, ó Veste um 44, tá? O conjunto, gente O conjunto seminovo Bonito, ó Um conjunto lindo Tá? Esse conjunto tá só 30 reais hoje Pra levar, gente Veste um 44, tá? Conjunto social Por 30 reais 15 reais Cada peça Pra levar, gente É liquidação É Black Friday Ó Tem essa saia aqui também Tamanho 38, ó Uma saia longa 15 reais, tá? Ela veste um tamanho 38, tá, gente? Ela é assim Tecido social também Ai, não tô gostando dessa câmera, gente Tá tão ruim pra... assim, ó Tá? Acho que vocês tão conseguindo ver bem a peça, né? Ó Só 15 reais essa saia Ela é bem longa E ela veste um tamanho 38, tá? Próxima peça, gente É essa saia aqui Alfaiataria Olha que linda essa saia, gente Essa aqui tá 20 reais, tá? Maravilhosa, gente Olha Social Muito bonitinha Ela veste um tamanho 40 Linda, 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 ó Ela tem esses botõezinhos assim, ó Tá? Bem bonitinha, ó Esse vídeo, gente Tá sendo gravado no dia Que dia é hoje, meu povo? Tô bem perdida Deixa eu mostrar pra vocês Uma blusa que eu tenho aqui Que é estilo Aquelas mais retrô, né? Que o pessoal gosta Hoje é segunda-feira, gente Olha que lindinha essa aqui Olha que bonitinha essa peça, gente Bem acabada Linda, linda, linda E essa peça aqui Ela tá 17 reais, tá? Tira um print da tela Tá? E me manda lá no WhatsApp No 051996667813, tá? Temos também, gente Vestidinho de grávida É um macacão de grávida Olha que lindo esse aqui Ele tá impecável Esse macacãozinho de grávida, ó Ele serve um tamanho M, tá? Pra quem tá gestante aí Maravilhoso E esse é um macacão de grávida E tá só 25 reais, tá? Próxima peça Deixa eu mostrar uma saia Que eu vou vender pra vocês Por 10 reais, tá? Essa saia aqui Eu vou vender ela por 10 reais, tá, gente? Ela veste um tamanho 42, tá? Um tamanho 42 Somente 10 reais Pra levar, tá? Essa sainha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês melhor, ó Tá vendo, ó? Essa saia Essa aqui também Vou liquidar por 15 reais Essa aqui, gente 15 reais essa peça É aquelas saias, né? Mais retrô Mais antigas Ela é indiana, tá? Ela veste um 42 Apenas 15 reais Essa saia hoje, tá? Então aproveita, gente, tá? Ó 15 reais Vamos pra mais uma peça De 10 reais, gente 10 reais Essa saia Risca de Giz Social Ela tem uma fenda Atrás Ela veste um 44 E ela tá apenas 10 reais Certo? Próxima peça, gente Que eu vou liquidar Essa saia Off-white Também Investe um 44 Ó 15 reais, tá? Ela é alfaiataria 15 reais Tá bom? Ó Então esse, gente Vai ser o vídeo de hoje, tá? O resto Eu vou deixar Pra mostrar amanhã, tá? Então não perde o vídeo de amanhã Que eu vou mostrar o resto dessas roupas Baixando valores também Tem bastante coisa que eu vou botar em promoção, tá, gente? Não porque não vende Venderia Só que eu quero renovar, tá? Eu gosto sempre de estar renovando estoque, gente Tanto que eu não tenho tantas peças Assim, ó Se eu olhar, eu tenho até pouca peça, né? Pra quem vende todo dia Eu tenho poucas peças estocadas Porque eu não gosto, gente Eu gosto de ter sempre novidade Pra mostrar pra vocês, tá? Mas agora estamos no mês da Black Friday, né? Como é Black Friday que fala Então eu resolvi fazer essas promoções aí Neste mês, tá? Então aguarda, gente Que vai ter mais vídeos Deixa um like aí Pro YouTube te recomendar os meus vídeos E você não perder essas promoções, tá bom? Querendo garimpar essas peças Maravilhosas, gente Bem conservadas, tá? Tudo que tem defeitinho Eu falo pra vocês Tudo que eu vejo Eu falo pra vocês, tá? Então é isso, gente Vem garimpar Vem fazer caixinha sustentável Vem ajudar o meio ambiente Vem reciclar Que você vai gostar Porque tem muita peça bacana, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Pra um próximo vídeo Tchau